O Sebrae Santa Catarina existe para ajudar o seu negócio a dar certo. Se você é um microempreendedor individual, dono de uma microempresa ou de uma empresa de pequeno porte, ter o apoio do Sebrae é uma mão na roda. Porque ninguém fez e faz mais pelo desenvolvimento das empresas e dos empreendedores do que o Sebrae. Para cada momento do seu projeto ou negócio, o Sebrae tem a pessoa certa para te ajudar. Para cada dúvida, a orientação mais adequada. O Sebrae esteve com a gente desde o início, a gente criou a empresa e dois meses depois da criação, a gente começou aqui no Sebrae. Porque daí as dificuldades iam sendo diluídas à medida que surgiam, porque a gente tinha esse apoio, essa consultoria que nos dava um rumo. Com o Sebrae a gente teve uma forma de maximizar os resultados e minimizar os custos. Para cada necessidade, uma solução feita de forma personalizada para o perfil da sua empresa. O Sebrae tem muita experiência porque já orientou muitas empresas, então esse feedback, esse background que o Sebrae tem, ele vem para ajudar quem está começando. Eu acho que é fundamental. Eu até me surpreendo como tem gente que está começando empresa no peito e na raça sem procurar uma assessoria como o Sebrae, por exemplo. Para se destacar no mercado, inovação. Esse é um momento importante porque a gente está começando um processo de internacionalização da empresa. E nesse processo o Sebrae nos ajuda tanto com viagens de captação de tendências, a dados para a gente entrar corretamente no mercado internacional. Se você ainda não tem um negócio, mas está querendo abrir um, o Sebrae vai te ouvir e vai te ajudar. Se você está começando como empresário e quer aprender mais sobre gestão, se é um microempreendedor individual ou precisa legalizar a sua empresa, se tem uma microempresa e necessita vender mais e aprender sobre gestão financeira, se já tem uma empresa de pequeno porte e precisa avançar, conhecer os seus indicadores, ter um plano de negócio, inovar e crescer, ou ainda, se você é um empresário do campo. Seja qual for o seu caso, o Sebrae Santa Catarina é o parceiro que vai encontrar com você as soluções para a sua necessidade. Este é o nosso trabalho, através de encontros presenciais pelo 0800 ou pelo portal do Sebrae na internet. É por isso que o Sebrae ajuda tanta gente a crescer em Santa Catarina. De cada quatro empresas ou pequenos negócios aqui no estado, um é atendido pelo Sebrae através de consultorias, cursos, palestras, oficinas, rodadas, seminários ou missões. Todo empreendedor sonha em ter um negócio de sucesso. Seja ele empreendedor em startup, um empreendedor individual, numa microempresa ou numa empresa de pequeno porte. Porém, todos os dias ele enfrenta muitos desafios, seja na economia, na concorrência, no mercado. E para vencer esses desafios, a palavra de ordem é profissionalização. E nisso, o Sebrae é o parceiro ideal deste empreendedor. Através das nossas soluções, podemos ajudá-lo a conseguir superar todos os desafios. Venha para o Sebrae. Vamos ser parceiros. Procure o Sebrae mais próximo ou acesse sebrae-sc.com.br. O Sebrae quer realizar mais com você. Sebrae. Parceiro no seu sucesso.